Música É isso, nós valemos assim. Que me importa a mim. Que tu nós me議ira. Que me importa a mim. Que eu não quero mais É só para mim que tu não me quieras Enquanto a mim, oh, só que eu não quero mais Me dá o mesmo se me queres, não quero olhar Por mim, por que eu não quero mais Eu não quero mais Por mim, por que eu não quero mais Por mim, por que eu não quero mais Por mim, por que eu não quero mais Que me importa a mim, que tu não me ames Que me importa a mim, que tu não me quieras Que me importa a mim, que tu não me ames Me dá o mesmo se me queres, não quero mais Por mim, por mim, por que eu não me ames Por mim, por que eu não me ames Não creio que eu não quero mais Não creio que eu não quero mais Eu tenho muitos amores Que por mim, por que eu não quero mais Não creio que eu não quero mais Eu tenho muitos amores Por mim, por que eu não quero mais A cerveza todo! Muitas vezes eu quero te dar uma olhada de um paladinho Mas este tempo em meu coração me sigue querendo Muitas vezes eu quero te dar uma olhada de um paladinho Mas este tempo em meu coração me sigue querendo Meu Senhor! Amém! Porque ela vai ser assim de amanhã por Deus Eu vou te dar uma olhada de um paladinho Meu Senhor! Se teu amor já não sei o que é de por mim Se teu querer já não sei o que é isso agora Saber o cara dos papéis está em Cristo Mas este tempo é que o coração me sigue querendo Eu sabendo que nasceste, senti-me amarei esta vez E vesti-te em meu coração, vesti-te em mim . 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 Todos, os amigos... Todos, todos, todos... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?